...da Universidade de Caxias do Sul, aqui de Vacaria. Ilustríssimo senhor Diego Bonfler, diretor executivo da empresa Onplace. Ilustríssimo senhor Ronaldo Martini, presidente da Associação dos Engenheiros Agrônomos de Vacaria. Ilustríssimo senhor vereador, meu colega Eduardo Pagou, que desde já quero parabenizá-lo pela proposição desta homenagem que estamos fazendo nesta noite para a Associação dos Engenheiros Agrônomos aqui de Vacaria. Quero também cumprimentar meus colegas vereadores, destacando e parabenizando também a vereadora Jane pela proposição de homenagear os 15 anos do curso de Sistemas de Informação aqui em Vacaria, a imprensa, demais autoridades nominadas no protocolo e também todos que compõem assistência nesta noite. O que me traz aqui, nesta noite, é para dizer simples e poucas palavras com relação à atribuição que a Câmara Municipal de Vereadores tem, dentre outras, que é de prestar homenagens a pessoas, a instituições, enfim, a quem promove o desenvolvimento e eleva o nome da nossa cidade e região. Por isso, em nome do professor Marcelo Faoro e também do professor Paulo Gilberto, quero parabenizar pelos 15 anos do curso de Sistema de Informação que abriu as portas para que a Universidade Caxias do Sul fosse um polo educacional com também, depois, a vinda de outros cursos para que se transformasse em uma potência intelectual aqui na nossa região, sobretudo aqui em Vacaria. Também eu quero destacar os alunos do Sistema de Informação, um curso que oferece uma sólida formação profissional e análise de programação para desenvolvimento de softwares aplicativos, e também quero dizer que vocês são os precursores da vinda da Universidade Caxias do Sul aqui para Vacaria. Também me associo para homenajar esses 30 anos da Associação dos Reinhentos Agrônomos de Vacaria, destacando o papel, o colega Eduardo Pagô e também o presidente Ronaldo, dizendo que nossa cidade tem uma vocação agrícola e na área da pecuária também, e o papel fundamental que o engenheiro agrônomo exerce para desenvolvimento, não só da nossa cidade, do nosso estado, como do nosso país. Nós sabemos que o papel do engenheiro agrônomo é planejar um mundo melhor, mais sustentável, para que nós possamos ter o que é essencial e fundamental para todos nós, que é o cuidado na produção dos alimentos. Então, para finalizar, deixo aqui um abraço para a Associação dos Engenheiros Agrônomos de Vacaria, pela passagem dos seus 30 anos, e também para a Universidade Caxias do Sul, para os alunos pelos 15 anos do curso de Sistema de Informação aqui em Vacaria. Muito obrigado. 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 Obrigado.